E aí pessoal, mais uma versão piorada do Ralf Seixas, vamos ver o que vai ser. Maluco total, na loucura real, controlando a minha maluqueza, misturada com a minha lucidez vou ficar. Ficar com certeza, maluco, beleza, que vou ficar. Ficar com certeza, maluco, beleza, neste caminho que eu mesmo escolhi, é tão fácil de seguir. Não terá o apelido, controlando a minha maluqueza, misturado com a minha lucidez Vou ficar, ficar com certeza, maluco, beleza, eu vou ficar. Ficar com certeza, maluco, beleza. Uma versão piorada do Ralf Seixas, vamos ver o que vai ser. Ficar com certeza, maluco.